De volta e hoje a igreja celebra de forma especial a vida do São Mateus, apóstolo e evangelista. Antes de se converter ao cristianismo, seu nome era Levi, morava em Carfarnaum, na Palestina, e trabalhava como coletor de impostos. Quando ouviu a palavra de Jesus, segue-me, deixou tudo para divulgar a mensagem cristã. São Mateus sofreu maus tratos e foi hostilizado na Arábia e na Pérsia. Na Etiópia, divulgou a doutrina cristã pela última vez no ano de 930. As relíquias do apóstolo São Mateus foram transportadas para Salermo, na Itália, onde até hoje é festejado como padroeiro da cidade. Ah, que história bacana. Então eu te convido agora a fazer junto comigo a oração de São Mateus. Ó Deus, que vossa inesgotável misericórdia escolhestes o publicano Mateus para torná-lo apóstolo. Dá-nos, por sua oração e exemplo, a graça de vos seguir e permanecer sempre convosco, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Mateus, rogai por nós. Amém. E agora a gente vai ouvir o Evangelho do Dia com o Padre Igo Dias, lá do Santuário Arquidiocesano, Santo Antônio de Roça Grande. Bom dia, Padre Igo. Bom dia, povo de Deus. Estamos aqui no Manhã da Piedade, alegrando o nosso dia e enriquecendo o nosso coração com a Santa Palavra de Deus, vida para a nossa vida. Hoje celebramos São Mateus, que era cobrador de impostos e que se torna proclamador da vida, proclamador da alegria que vem de Jesus Cristo. O Evangelho está no livro de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Ao passar adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado no posto de arrecadação e disse-lhe, Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E quando estava sentado à mesa, em casa vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se com Jesus e seus discípulos. Os fariseus viram isso e diziam aos discípulos dele, Por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus disse, Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. E depois, aprender o que significa, misericórdia eu quero, não sacrifícios. Com efeito, não vim chamar justos, mas pecadores. Irmãos, irmãs, que evangelho maravilhoso, que palavra que nos desperta. A não termos medo deste Deus, a não fugirmos de sua presença, porque nós somos sim pecadores. E só os pecadores receberão o perdão de Deus. Só os doentes receberão a saúde deste que é o médico dos médicos. Coloquemos a nossa vida, a nossa história, todo o nosso ser diante de Jesus, porque ele é esse que passa. Porque Jesus passa fazendo o bem. Jesus viu Mateus e hoje Jesus nos olha através de São Mateus que celebramos. Onde nós estamos? Falando mal da vida das pessoas? Arrecadando aquilo que não é nosso? Tomando conta e plantando aquilo que não é bom? Irmãos, Jesus nos vê e não nos condena, mas nos chama a uma experiência de vida, a uma experiência verdadeira. E nos diz, segue-me. É necessário coragem para levantarmos do nosso comodismo, levantarmos do nosso vitimismo e assumirmos a vida que o Cristo tem preparado para cada um de nós. A parte de Deus já está pronta, a nossa depende exclusivamente de cada um de nós. Que o nosso sim a esse Deus que nos chama a comer com Ele, a se banquetear, despertem nos corações daqueles que se acham prontos e autossuficientes a graça também de vir participar do banquete da vida que Jesus nos oferece. Descubramos, na prática da nossa vida, o que é misericórdia. É a experiência cotidiana da salvação neste Deus que sempre está conosco, reconciliando o nosso passado, vivendo de forma livre e generosa o nosso presente, para que o nosso futuro seja certo em seu reino, em sua morada. Misericórdia é o que Deus quer de nós, esta experiência de gratidão e de levantar e de segui-lo. Sacrifício na compreensão negativa é aquilo que nós fazemos e que muito nos custa e que nós ofertamos sem abrir o nosso coração. Agora, a palavra sacrifício, compreendida em seus termos sacro ofitium, não se opõe à misericórdia, porque é tornar sagrado o nosso ofício. E o nosso ofício é viver o dom que o Senhor nos concede, manifestando a sua misericórdia, porque somos alcançados por Ele. O Senhor veio chamar a nós, que somos pecadores e que precisamos de sua graça. Irmãos, abramos-nos como São Mateus se abriu a esta vida nova em proclamar, anunciar a sua santa palavra. Desça e permaneça para sempre em sua vida e na vida de sua família, a coragem, a alegria, a força, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre Igor. O nosso programa fica por aqui, mas amanhã a gente volta, né, Vanessa? Exatamente, 10 horas da manhã ao vivo. E antes de terminar o programa, eu queria deixar aqui o nosso abraço ao Arthur Monteiro, que acompanhou o Manhã da Piedade ao longo de toda essa manhã. Querido, muito obrigada e obrigada a você, que nos permitiu entrar aí na sua casa para levar um pouquinho mais de informação e entretenimento para você e sua família. Então a gente se vê amanhã, hein? 10 horas da manhã ao vivo aqui na TVH, a TV da Padroeira de Minas Gerais. Um abraço grande e até lá. Até amanhã. Tchau.